Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 12 de agosto de 2021, amanhã que é dia do elefante, dia do touro e também dia do burro. E a cruzeta hoje matou a pau, né? Muito bom. Acertamos a 267 e agora na federal acertamos duas, né? Acertamos a 038 aí no coco e a 221 lá no sétimo prêmio. Então hoje foi show de bola. Então parabéns aí a quem jogou, né? Aquele esquema que a gente fala, eu passo as centenas, aquele jogo que eu jogo, aí quem for junto, a gente ganha junto. Beleza? Na esquerda da tela você vai ficar com o telefone aí da minha grande amiga Ana Paula, aí da Águia Real. Lembrando que na Águia Real você tem a chance de julgar o Duque de Dezena e o Terno de Dezena na esquerda e na meia direita. E para mais detalhes aí sobre bônus, aí é só ligar aí para minha amiga Ana Paula, beleza? Então vamos aí as viradinhas de amanhã. Aqui ó, olha lá, 267 no coco, não acertamos. Aqui ó, 445, 545 do elefante. Aqui, 148 do elefante. 645 do elefante. Aqui, 781 do touro. Aqui, 211 do burro. Aqui, 612, 221, 211. 011 do burro. Aqui, 684 do touro. 648 do elefante. Aqui, 083 do touro. Aqui, 984 do touro. 948 do elefante. 383 do touro. Aqui, 348 do elefante. 483 do touro. 384 também do touro. Então, amanhã as dezenas dominantes. 1221, 1122. Os bichos do dia. Elefante, burro, touro, cavalo, tigre e cabra. Está aí algumas milhares boas para jogar invertida. E está aí algumas centenas. Na coruja agora, vou de leão, urso e águia. 063, 089, 007. Lembrando aí do James Bond. Está aí alguns duques de dezena e também alguns tern de grupo. Hoje foi bom, né? Deu para salvar, né? Show de bola. E os grupos? Touro, elefante, burro, cachorro, camelo e leão. E amanhã cedo a gente passa aí as centenas. Forte abraço a todos e boa sorte!